Fala filha, nada lindos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Qual o meu chapéu e o título desse vídeo já entregam? Hora de jogarmos mais um mod que tem tudo pra ser incrível, do nosso grande amigo oriço azul mais rápido deste universo. Então se você curte o conteúdo e é um xanabaia monstro, já deixa seu link logo no começo do vídeo. E se este é o primeiro conteúdo que você tá assistindo, já dá o spin dash nesse botão zoom vermelho aqui embaixo, dê inscrever-se e ativa o sininho das notificações pra não perder mais nada do que sai aqui no canal. Lembrando que esse mês de dezembro são dois vídeos por dia. Aproveita também e faz o seu lanchão reforçado, se ajeite em sua cadeirola. E hora de conhecermos o jogo do Sonic sem nome. É o Unnamed Sonic Mod. É o mod basicamente sem nome, mas vamos ver o que sai dessa paçocada toda. Vambora! Partiu! Bom, estamos com a tela de introdução do Sonic Mania, tá? Esse aqui é o mod mesmo que tá rodando nativamente dentro do Sonic Mania. Vimos ali um robote Nick com o Sonic ali em forma de holograma. E temos essa tela muito legal de introdução, pessoal. Foge completamente da tela de introdução padrão do Sonic Mania de todos os mods que a gente viu até hoje praticamente. Vamos lá, aperte Start para continuar. Olha esse brilho no olho do óculos do robote Nick, tá muito legal essa animação. Vamos dar o Start aqui. Tocar Intro, sim ou não? Como é que a gente troca de personagem? Eu tô com o Knuckles, eu não queria pegar o Knuckles. Galera, achei o botão que troca o personagem ali, ó. Aqui é a tela de seleção, basicamente nós temos o Sonic, o Tails, o Knuckles, o Might e o Ray. São os personagens do Sonic Mania e Sonic Mania Plus. Vamos ao seguinte, obviamente, vamos começar a jogar com o Sonic. Vamos dar o play aqui na intro e vamos ver. Olha só que legal, o jogo tem de fato uma introdução. E é uma máquina do robote Nick gigante ali, ó. Parece um gatinho, mas na verdade deve ser um mecha robote Nick. Basicamente, estão levando o Sonic para algum lugar. Ele tá sendo escoltado, ele caiu ali no meio do espaço sideral, entrou numa argola. Que isso? Meu Deus, que viagem é essa, mano? Olha só, caraca que da hora. Eles adaptaram o minigame lá, o Sonic correndo na nave, pra uma cutscene. O Sonic passando em várias argolas, uma música Vaporwave tocando também. Que isso? A gente não controla ele, tá? Isso aqui tá tudo rolando automático. E cara, que mod incrível, mano. Logo de cara, uma baita cutscene. E esse olho aí, agora a gente entendeu, é do Metal Sonic. 3, 2, 1, foi. Ué? Hã? Meu controle tá conectado, por que ele não tá indo? Não, pera aí, não tá funcionando. Eu vou ter que jogar no teclado. Vambora. Eu tentei jogar no controle e não tava indo, não sei por qual razão. Mas começa com uma corrida, a gente tem que ganhar, aparentemente, no Metal Sonic. Aqui eu pulo, aqui ó. Já pega a vantagem, faz o loop. Ah, Metal Sonic. Ai, caramba. Na verdade, eu acho que eu não tenho que ganhar dele. Eu só não posso morrer com o robote Nick ali, passando o raio laser pra cima de mim. Olha esses bagulhos aparecendo na tela, eu não sei nem o que é isso. Temos ali, ai, 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 por cima, por cima. Vamos, 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 Sonic. Que o robote Nick tá chegando, vai matar nós. A gente tem a nave do robote Nick ao fundo. Eu não sei se isso aparece de fato no Sonic Mania ou não. Mas tá muito bem na corrida aqui. A gente não tá ganhando do Metal Sonic, mas também a gente não tá morrendo. É isso que importa, né? No final das contas. Ué? Nossa, já tomei ali um Game Over na cara, velho. Como assim? Que eu tinha ganhado o Metal Sonic, né? Tá, não vamos tocar a introdução. Ele já vai começar direto ali no Metal Sonic, né? Ok. É só, é meio injusto que de vez em quando aparecem uns negócios que a gente não tá preparado, né? Não lembro exatamente aonde era. A gente faz o loop. Aí vai aparecer algo por aqui. Não, 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 não. Vai, Sonic! Já era, não ganho nem a pau mais dele. Ou ganho, não sei, né? Vamos ver. Aê, passei. Ah, não, 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 não. Droga. Olha, tá na minha mira aqui, hein? É pra eu ganhar. Aí, garoto, foi. Bom, agora é contagem regressiva. O Metal Sonic tá ao melhor estilo Sonic EXZ, né? Em cima da gente. Ali nem adianta a gente ir contra. É só a gente aceitar o nosso triste destino naquela parte. Agora tem uma contagem regressiva pra gente ganhar. É isso? Ai, caramba. Vambora, 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 vambora. Isso, garoto. Caramba, que virada espetacular pra cima do Metal Sonic. Morri. Ah, não, tá certo. Talvez até dava pra ganhar pulando certo ali, mas eu não entendi, foi nada. Vamos, 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 vamos. Pula aqui, 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 aqui e subimos. Pô, é injusto, hein? Injustíssimo. Olha o movimento que o Metal Sonic faz. Mas eu acho que se a gente chegar antes do tempo acabar, já tá valendo. Bem que a gente ultrapassou ele agora no final. Ganhei dele na raiz do sinal. Bora, Sonic. Ganhei ou não ganhei? Eu acho que eu consegui, faltando dois segundos. Consegui, consegui, consegui. Fui pra uma área ali cheio de negócio rodando. Nossa, dá um vortex no meu cérebro agora. Isso aqui é cutscene, tá, pessoal? Não tô fazendo nada, não. Oh, tô nem existindo aqui. Aí ele saiu voando. Olha, entrou dentro do portal do próprio Sonic Mania. Mais Vaporwave, mano. É o jogo Vaporwave do Sonic. É o Sonic no espaço. O que que tá acontecendo? Mais uma vez, não estou jogando. Caraca, mano. Olha que da hora. Os três Sonic 3D no fundo, mano. Passando. Como é que o cara conseguiu fazer isso no mod de Sonic Mania, cara? Um dos mods mais fora da bolha que eu já joguei na minha vida. Bagulho completamente estranho. Que viagem é essa? Isso aí o Sonic usou o cogumelo do Mario no final das contas, né? E é isso, pegamos a esmeralda? O que que a gente faz aqui? Eu acho que é isso, hein? A gente tem que pegar ela? Ou a gente deixou falhar? Ih, o Metal Sonic pegou. O que ele vai fazer agora? Vai atacar a gente? Cara, olhem essas animações, mano. Olha esse pixel art que o cara fez. Especialmente pro jogo. Tá, eu vou enfrentar ele. Nossa, mas eu tô com zero aqui, mano. Tem uma cuidado. Vai vir coisa daqui. Vai vir coisa de cima. Pula. Vai vir coisa do meio. Só abaixar. Ah, tomei. Tomei nada. Ah, eu não posso atacar quando ele tá com os bagulho em cima da gente. What of Metal é o nome da área. Pô, legal que eu dei três danos nele já de cara. Logo pra ficar esperto. Ai, eu jurava que eu ia morrer ali. Calma. Vai vir o raio. Usou a parada. Nossa. Não. Ai, caramba. Mano, o Metal Sonic não morre. É isso? Ele é morrível? Beleza. Acerta. 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 Tá lá. Matei. Ih, rapaz. Não. Eu caí e o Metal Sonic me pegou. Mano, eu não tô entendendo. É nada desse jogo. Eu só estou jogando. Eu só estou existindo. Tá de sacanagem. Na moral, velho. Cara, o jogo tá muito bom, mano. Acabou assim, ó. A estalada de dedo do Thanos, mano. Olhem essas animações no fundo, cara. Olhem essas pixel art do Sonic pegando e mexendo numa argola. O Robotnik ali, coisando a mãozinha. Cara, que mod incrível, mano. Pelo amor de Deus. Eu não tenho palavras, velho, pra descrever o que acabou de ser essa minha experiência agora aqui com vocês. Mas calma lá. Antes da gente continuar nesse jogo viajado de Sonic Mania, recado rápido e especial pra vocês da grande apoiadora desse canal, a Xalabá Store. Mais incrível do que esse jogo e todas essas coisas que a gente tá vendo aqui, são as camisetas exclusivas e maravilhosas lá da Xalabá Store. Além de você não encontrar elas em nenhuma outra loja do universo, as estampas são gigantes e a malha é da melhor qualidade que você vai encontrar. Além disso, vocês estão ligados que só lá você encontra as pelúcias mais gostosas e fofinhas pra portar e decorar aí onde você mora. Então não perde tempo, passe agora mesmo o primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Aproveita pra levar o Sonic pra sua casa e conheça agora mesmo a Xalabá Store. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar com outro personagem. Vocês curtem o Tails, né? Uma coisa interessante é que a gente vê na tela aqui, não dá pra jogar com o Sonic e Tails juntos, né? Ó, a gente tem a introdução, será que vai rolar o Tails mesmo? O Tails verso ali, naquela parte que ele sai rodopiano? Tá, dessa vez não tem ninguém me escoltando. Eu tô sozinho aqui. Ok. Eu vou cair aqui, né? Ah, nossa! Agora carregou a cutscene. Min... Vamos ver, vamos ver o minigame agora. Ela, ó, o Tailsinho. A gente até consegue rodar um pouco ele, mas olha só, é personalizado, galera. Vocês viram ali os personagenzinhos do Tails passando na tela? Esses negócios ali parecem uns bagulho japonês, não é? Uns escritos em japonês. Tá lá, o Tailsinho dando o... O girosflim com o rabicó dele. E vamos pro começo do jogo de novo? É isso? Vamos ver se muda alguma coisa. Eu quero ver a outra cutscene do meio. A corridinha aqui talvez seja um pouco mais fácil, talvez, porque é o Tails. Bom, não sei. Eu acho que não, na real, né? Não muda muita coisa, não. É porque a gente pode voar aqui, né? Ó, ó, o que a gente pode fazer aqui, ó. Ó, ó. Tô hackeando o jogo, hein, galera? Nossa, mas nessa velocidade eu acho que o Metal Sonic tá na minha frente. Eu acho que não foi... Ai, caramba. Aí me ferrei. Mais fácil resetar a fase, hein? Vacilei e dei molinha agora. Se bem que não. Metal Sonic tava ali, ó. Foi? Ih, rapaz, foi. Parte 2. O inimigo agora é outro. Na verdade, eu mesmo. Nossa, nessa parte da argola era só largar. Era só deixar que ele ia sozinho. Aí sim, meu jovem. Eu gostei. Nossa, eu tô na frente do Metal Sonic nessa parte aqui, cara. Sinto muito o Metal Sonic, mas não tem o que você possa fazer pra ganhar de mim, não, viu? Tô muito na frente. Nem começou a tocar a musiquinha direito, eu passei. Na outra eu passei com 2 segundos, essa eu passei com 8. Pra vocês terem noção. Olha lá. Segundo a cutscene, é essa que me interessa. Eu quero ver os Tailsinho 3D andando. Meu, muito legal, muito legal. Apesar de ser uma experiência curta, pra quem joga, né? Uma experiência, assim, extremamente rápida. É um bagulho muito louco, mano. É uma viagem absurda, simplesmente. Eu quero ver os Tails 3D no fundo, mano. O Tails pai com as duas Tails crianças. Olha lá, olha lá, olha lá. Ai, que bonitinho. Ele grande, ele tá andando normal. E ele pequenininho, ele tá usando o rabicó pra andar. Parece um motor de barco, né, mano? Girando, assim, ó. As hélice. E aí o Metal Sonic pega a gente e é isso. A gente enfrenta ele, basicamente. Tá, a gente já tá aqui. Bora zerar com o Tails também. Vamos ver se muda alguma coisa no final. Se aparece o sprite do Tails no final, enfim. É, aqui não tem o que fazer, ó. Ele vai vir pra mão do Metal Sonic. É, tem que esperar e vai rolar a animação. Olha, eu não sei se isso é um exploit do jogo. Eu acho que é, viu? Ó, eu posso acertar. Ah, 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 ah. Sai. Acerta ele aqui. Passou, acertou. Nossa, mas já, mano? É, realmente não tinha o que fazer naquela parte também, viu? A gente cai mesmo com o nosso personagem. A batalha final ali, que no começo eu sofri pra caramba. Agora foi super tranquila. Eu não fiz absolutamente nada de diferente. Vai entender, né? Bom, vamos ver. Vamos ver se muda. Porque na outra aparecia o Tails ali. Aparecia o Sonic, né? Não, é a mesma. Olha só esse Soniczão macabro, velho. Isso aqui me lembra, sabe o quê? Joguinhos de MS-DOS, mano. Não sei se pra vocês parece também. Mas esses sprites meio estranhos, tipo esse do Robotnik, tá vendo? Mano, me lembra muito o Windows 95, o Windows 98, assim, tá ligado? É uma estética muito da hora, mano. É um Vaporwave absurdo. Cara, simplesmente uma experiência que eu adorei jogar e passar com vocês aqui. Eu juro pra vocês que eu achei que ia ser só mais um mod de Sonic Man. Um mod com alguma coisa a mais ali. Uma skin, um poder diferente. Mas olha, parabéns pra equipe de desenvolvimento. Vocês conseguiram surpreender. Eu acho que todo mundo que experimentou e jogou isso aqui. Mas é isso, meus amigos. Foi curto e grosso, né? Essa rack room, esse mod de Sonic Mania. Mas a gente se divertiu pra caramba. Como sempre, pra gente encerrar, eu quero indicar pra vocês o meu Instagram. Passem lá e me sigam. Eu tô postando muita coisa legal. E interagindo com vocês, obviamente, pelos comentários, stories e DMs também. Enquanto a tela tá borrada. Dois outros mods de Sonic Mania que eu vou escolher pra colocar aqui. São dois vídeos bem bacanas. Aqui do lado da playlist completa de jogos modificados do Sonic pra você continuar aqui no canal. Nós trazemos além do Sonic Mario Crash. Bootleg Hack Room Fangame. Bastante reaction de animações do Sonic e do Mario. Dessa turma toda da pesada. E aqui em cima botão do vacilão. Se você ainda não clicou e ainda se inscreveu. Essa é a sua oportunidade. Nos vemos no próximo vídeo, meus amigos. Tchau, tchau.